Música Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast, o podcast de marketing e vendas para advogados. E no episódio de hoje, a gente tem o privilégio de receber uma convidada excepcional, o que traz uma combinação única de experiência em direito previdenciário, atuação no serviço público e presença no digital. A Monalisa é uma advogada apaixonada por desafios, também por inovação, ela trilhou um caminho diferente, começando a sua especialização já em direito previdenciário lá em 2008. Eu imagino que muita gente, até hoje, tem algumas faculdades que dizem que direito é uma submatéria, direito previdenciário é uma submatéria, tem algumas faculdades que nem tem isso até hoje, mas lá em 2008 ela já se especializou em direito previdenciário, mas ela não parou por aí, durante quase uma década do trabalho, da carreira dela, ela mergulhou no serviço público, focou em assessorar municípios, principalmente focada em processos licitatórios, que ela também atua até hoje dentro disso, mas nesse meio tempo a advocacia nunca saiu do coração dela. E aí em 2020 a Monalisa retomou essa paixão pela advocacia, abrindo o seu escritório e concentrando-se principalmente na área previdenciária, com destaque para a atuação com BPC Loas, mas a pandemia também trouxe outras oportunidades dentro desse meio tempo, e com isso surgiram muitos cancelamentos de voos, mudanças nesse cenário para o consumidor, e ela também se lançou no mundo digital, explorando o direito do passageiro, e tem um Instagram específico, que depois a gente vai deixar aqui no link da descrição, que é o Advocacia do Passageiro, e isso se tornou uma grande fonte de novos clientes em vários estados do Brasil, e por ser 100% digital, ela já se lançou com clientes em vários estados, e eu acho que ela vai contar um pouquinho para a gente de como ela conseguiu fazer isso, paralelo à própria advocacia previdenciária, e eu acho que vai trazer muitos insights aí para vocês, que pretendem também seguir um caminho parecido com esse. Então, Monalisa, sem mais delongas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participado aqui do nosso bate-papo de hoje, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitor, obrigado a vocês pelo convite. Boa, então vamos lá. Bom, Monalisa, como eu te falei, o nosso primeiro objetivo é entender um pouco mais quem é a Monalisa, como ela surgiu dentro do direito, como que existe essa relação do direito com você. Então, primeiro, dá um contexto para todo mundo, como que começou a tua relação com o direito diretamente, porque lá em 2008, quando você saiu da faculdade, você já escolheu o direito previdenciário para se especializar. Conta um pouco mais, então, da tua trajetória no início, o início dela, propriamente dito, para a galera te conhecer um pouco mais também. Tá, inicialmente, quando eu me formei, surgiram oportunidades de advogados conhecidos para atuar aqui no Rio Grande do Norte, o escritório era do Ceará, e para atuar aqui no Rio Grande do Norte na parte previdenciária. E era uma área que eu realmente, assim, não tinha tanto domínio na faculdade, a gente viu bem de forma superficial, mas eu vi uma boa oportunidade, demandas boas, com um bom retorno. E aí, fiz especialização e, desde então, tenho atuado nessa área, sempre em parceria, porque a gente fala direito previdenciário, mas, assim, é um mundo de ações. A gente trabalha com revisões, com aposentadoria, com programação de aposentadoria e com benefícios assistenciais. Então, assim, existe um leque dentro do direito previdenciário para que a gente pode trabalhar. Então, consequentemente, quando você escolhe algo específico dentro daquela área, bom que você tem outros colegas ou parceiros que atuem também nessa área, em outras situações, para que a gente possa absorver o maior número de clientes possíveis. Legal, show de bola. O direito previdenciário, a gente sempre vê, eu sempre gosto de olhar para ele como uma das poucas áreas que você consegue colocar uma esteira completa para a pessoa. desde antes dela se aposentar até depois que ela se aposenta e durante o momento da aposentadoria dela também. Então, antes de alguém se aposentar, você pode oferecer o próprio planejamento, a própria aposentadoria e para quem já é aposentado, você pode oferecer a revisão. Então, toda a jornada da pessoa, você consegue montar uma esteira redondinha de produtos no seu escritório para conseguir atuar em todas essas etapas do ciclo ali da pessoa. Isso é muito massa. São poucas áreas do direito que têm um leque de opções, como você mencionou, tão abertos, tão amplos dessa maneira. E agora, falando um pouquinho da tua atuação no seu escritório, quando você abriu, a gente fala 2020, parece pouco tempo atrás, mas isso já vai fazer quase cinco anos, né? Então, assim, é bastante tempo já. Então, a gente sempre gosta de lembrar do dia zero, né? Eu sempre gosto de trazer essa pauta para falar com os convidados, porque o dia zero é sempre uma loucura, né? A gente nem imaginava que ia virar o que virou hoje em dia, aquilo que a gente faz e como a gente está trabalhando da maneira como a gente trabalha hoje. Então, como foi o teu primeiro dia, Monalisa? Quando você decidiu, então, abrir o teu escritório, o que você olhou e falou, cara, quer saber, eu vou abrir o meu escritório. Como que foi o dia zero para você, o teu primeiro dia? Na verdade, eu vi a oportunidade, como eu falei, né? Antes eu já trabalhava no serviço público, em outra área, na parte de licitações. E, assim, por sempre ter essa parte presidenciária que me procurava e que eu ainda atuava, eu decidi, de 2020, quando eu vi pandemia e vi atuação no digital de vários profissionais, tanto advogados como outros profissionais da área, eu vi uma oportunidade. Então, na verdade, eu iniciei no digital para começar o escritório em si mesmo, o escritório físico. E a atuação, hoje em dia, na verdade, ela é 90% digital mesmo, o atendimento praticamente 100%, 95% digital, praticamente. Olha só que legal. Então, você já disse aqui que, basicamente, o teu escritório já nasceu dentro do digital. Geralmente, o escritório existe, você vai lá, se preocupa em alugar uma sala, mobiliar toda aquela sala, fazer todo aquele negócio. Pelo que eu entendi, é que, então, você seguiu um caminho diferente. Você já primeiro abriu uma presença no digital. E conta um pouco, então, como é que foi isso? Você começou por onde? O teu primeiro dia foi... Vou colocar no Instagram, que eu sou advogado previdenciário. Como que foi um pouquinho dessa jornada ali, do primeiro dia no digital? Então, como é que você fez? Então, eu procurei alguns cursos específicos na área de marketing jurídico, e, na época, abri, fiz um Instagram separado. Eu tinha o meu, Monalisa Barra, e abri um Monalisa Barra DV, que hoje é o que eu utilizo, o outro eu até arquivei, não, não, deixava de usar, e acabei arquivando. E nele eu comecei a postar conteúdo, informativo mesmo, acho que foi realmente 2020, 2021, eu não me recordo, assim, mas foi nesse período que eu decidi atuar nisso, e comecei a postar conteúdo, e até as pessoas conhecidas mesmo começaram a me procurar nesse sentido, porque, assim, acaba que você sabe que advoga, mas você não sabe qual é a área, ainda que você saiba, você não sabe que trabalha com aquilo, com aquele seu problema. Então, assim, inicialmente foram pessoas conhecidas, e aí foi, começou a indicação, e do ano passado para cá eu comecei também com o patrocinado, né, a publicidade em si, e aí vieram pessoas realmente da internet, então ele surgiu mais ou menos dessa forma, assim, eu abri um Instagram específico para essa área de previdenciário, de conteúdo informativo, e aí depois eu vi que, de fato, o que se utiliza, na maioria das vezes, é o Instagram pessoal com o profissional mesmo, o conteúdo informativo e o conteúdo pessoal que não deixa de ser a nossa rotina também, de trabalho. Então, acabou que o início foi assim, e hoje realmente eu tenho apenas um, que foi o que eu abri quando comecei, decidi iniciar. Legal, isso aí eu acho que tem um ponto interessante, porque baseado no que você falou, você começou o teu Instagram e você mesmo fazia os teus posts, pelo que eu entendi, você produziu o seu conteúdo lá dentro, e muitos advogados já no início, eles procuram para terceirizar isso, ah, eu não quero fazer, eu não sei fazer, você foi um pouco do caminho contrário, procurou conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, para você mesmo pegar a mão na massa. Às vezes é por necessidade, alguns advogados fazem isso, porque não tem um caixa estruturado para conseguir bancar o investimento terceiro, alguém para fazer isso para eles. Mas no teu caso, você já estava há 10 anos no mercado, trabalhando com serviço público, então eu imagino que você poderia ter até uma reserva, alguma grana ali para tentar terceirizar, por que você escolheu o caminho de você mesmo pegar o Instagram na mão e fazer ele propriamente dito você, e não talvez contratar alguém para fazer, por mais que você tenha feito isso talvez mais para frente, mas no primeiro momento, o que te deu na cabeça de não terceirizar logo de início, fazer você mesmo, pela facilidade, o que você acha que foi? Então, se a gente parar para pensar, quatro anos atrás, mas era bem no início, então, ao menos a meu ver, que eu não enxergava tanto essa gestão de redes sociais, não era tão acessível, não era tão disponível como hoje, hoje realmente você já começa com assessoria, e não que não fosse acessível de você não poder contratar, mas assim, era algo que era um pouco distante, principalmente aqui no Nordeste, a gente agora que está iniciando, não que eu queira fazer uma discriminação, mas eu falo nesse sentido, de realmente era algo que não, no meu ponto de vista, não existia ainda naquele tempo a gestão de redes sociais, existia a produção de conteúdo, a criação de artes, que eu podia terceirizar, que hoje realmente, até a gestão, a publicidade e tudo, a gente consegue contratar, a gente fala em um período assim de quatro, cinco anos, mas eu entendo que são passos que, apesar de longos, mas há quatro anos atrás, não era como é hoje, sabe? Progrediu bastante o mercado digital. Legal, show de bola. Perfeito. E aí, como é que você equilibrava essa rotina, né? Porque você fazer o seu conteúdo, é muito legal, é uma coisa que é aquela coisa sexy, aquela coisa apaixonante de você, nossa, vou fazer um post muito legal, você tem uma ideia mirabolante, aí você vai lá e faz a pauta e tudo mais, só que querendo ou não, isso consome um certo tempo do teu dia, né? Para você produzir o post, às vezes você quer editar algumas coisas, quer mexer nisso, a própria imagem e tudo mais. Então, como que você lidava com isso? Como é que você conseguia equilibrar todos esses pratinhos, né? O pratinho de ser advogada, o pratinho das licitações, o pratinho dos teus clientes e mais ainda essa parte marqueteira do teu escritório, como que você conseguia equilibrar tudo isso? De fato, tinha uma rotina que você segue até hoje, cara, fazia nos finais de semana, como que você, sobrava tempo para você fazer isso aí? É, inicialmente, eu comecei com a rotina, com o planejamento de postagens daquela semana, do que seria abordado naquela semana, e até dúvidas que chegavam, a gente utilizava como conteúdo para as semanas seguintes ou para uma postagem que viesse a ocorrer. E logo em seguida, realmente, quando você começa no digital, aparece cliente, então tem aquela parte de atendimento, de postagem, de fazer o operacional mesmo, que é... Então, assim, isso foi logo no início e a partir do momento que foi aumentando a demanda, surgindo a necessidade, aí eu consegui separar aos poucos, e ainda estou aprimorando isso, mas é algo que já, logo no início, quando eu vi a necessidade, eu já procurei meio que setorizar isso, a questão de postagem, a questão de atendimento e a questão realmente da mão na massa. Muito legal. E agora, pensando nessa lógica do teu Instagram, você falou que no primeiro momento é um pouco da tradição, se é o que a gente chama de Family and Friends, dos teus primeiros clientes ali é família, alguns amigos e indicações vindo dali, mas e o teu primeiro cliente 100% aleatório, assim, a pessoa que te veio pelo Instagram ou, enfim, que te viu de algum lugar, mas não tinha nenhuma relação com o teu círculo pessoal, propriamente dito, como que foi isso para você? Ele veio no Instagram, veio de um outro lugar, e como é que foi esse primeiro atendimento com uma pessoa que você tecnicamente não tinha uma proximidade direta, como é que foi isso aí para você no teu escritório? Olha, na verdade, assim, não foi uma surpresa porque quando chegou, meio que a gente já estava preparado para receber, então, assim, a gente fez todo o atendimento como deveria ser feito e, graças a Deus, deu certo, inclusive com ações exitosas, então, assim, não foi dificultoso tendo em vista que para a gente abrir para clientes de fora que não conhecidos ou conhecidos de conhecidos ou indicação que veio, de fato, do digital quando a gente abriu para essa oportunidade, de certa forma, já tinha um preparo, então, foi muito bom, muito tranquilo de se conduzir e, óbvio, cada dia mais a gente tenta aprimorar. Legal, show de bola. Bom, perfeito, e aí tem um ponto nesse contexto todo de atendimento que você falou que eu gostaria de perguntar aqui já, porque isso é uma coisa que muitos advogados falam aqui para nós, que essa é uma dificuldade deles ou até uma dúvida mesmo, propriamente, quando você fala hoje que a tua principal atuação, um pouco do teu foco também está em BPC Loas, a gente está falando, às vezes, de um público que tem, às vezes, um nível de educação limitado, no sentido assim, não completou o ensino médio, às vezes as pessoas são semi-alfabetizadas ou as vezes não são alfabetizadas, provavelmente dito, então, elas podem ter uma dificuldade de comunicação digitalmente falando, porque, às vezes, elas não sabem ler, então, escreveram ali uma mensagem, ter uma troca de conversa por mensagem, ela não consegue, então, às vezes, como que você, já que o teu escritório nasceu no digital, imagino que você acabou pegando clientes até de outros estados em algum momento para esses tipos de ação, então, como que você fez? Você atendia pelo WhatsApp, você ligava para a pessoa, fazia reunião online, porque muito advogado tem medo disso, fala assim, cara, mas como é que eu vou captar clientes, como é que eu vou trazer novos negócios de um tema que as pessoas não têm facilidade, não têm tanto acesso à tecnologia como eu tenho, e como é que eu consigo agora fechar contratos dessa maneira, enfim, eles enxergam isso como um grande impeditivo, como que você lida com isso, Monalisa, aí no seu escritório? De fato, como eu disse, quando a gente foi receber para os clientes do digital, a gente já tinha um certo preparo, então, a gente separou, inclusive, um número de WhatsApp para esses clientes, eles vêm, e a gente tem uma cultura que se o cliente, ele chega falando por mensagem, a gente responde por mensagem, se ele chega por áudio, a gente responde por áudio, porque, de fato, esses benefícios, nós temos alguns clientes que eles não sabem ler, e eles até dizem, oh, mande áudio, eu não sei ler, e a gente conduz o atendimento todo de acordo com o cliente, tentando sempre ser o mais claro possível, principalmente nesses benefícios, que é todo um procedimento até que se consiga, realmente, a concessão, então, assim, a gente tenta ser o mais claro possível e conduz o atendimento na forma como o cliente prefere, então, assim, até a forma como ele aborda é a forma que a gente responde. Legal, show de bola, então, se a gente fosse pensar numa dica para todo mundo, é quem dita o atendimento sempre vai ser o cliente, não é você que impõe a forma de atender. Ah, Vitor, para mim funciona melhor aqui o WhatsApp, eu tenho que escrever e bolar a mensagem pronta, por exemplo. Cara, às vezes, é o cliente que vai editar o ritmo, na verdade, porque se você for por um caminho onde ele não se comunica direito, a chance de você ter eficiência nisso é muito baixa, então, a gente sempre usa o exemplo do BPC porque é isso mesmo que acontece, muita gente tem esse receio de, pô, mas o cara não sabe, às vezes não sabe ler direito e aí como é que eu vou me comunicar? Às vezes o cara usa o WhatsApp, hoje todo mundo tem o WhatsApp, então, veja, é só uma forma agora de como se comunicar de maneira mais assertiva possível com aquela pessoa, então, se o áudio é o que funciona, tem que ser áudio, eu vejo que isso acaba sendo muito eficiente mesmo. E pensando agora nessa barreira, por exemplo, da distância, Monalisa, muito advogado também, tem medo, olha só que louco, o cara tem medo de fechar contrato com pessoas de outros estados, por exemplo, porque eles falam, ah, os caras não vão me querer, por que eles vão contratar um advogado de outro estado para fazer o processo deles, sendo que ele tem alguém na cidade dele, por exemplo, então, o que você tende a olhar e ter um ponto de vista sobre isso, propriamente dito, como é que é isso aí no seu escritório, eu imagino que sim, alguns clientes devem questionar isso, perguntar, tá, mas onde que você é e tal, então, como que você lida, Monalisa, de maneira direta com esse tipo de situação? É, eu acho que quando a gente tem um bom atendimento e uma rotina boa de atendimento, essa questão do virtual, ela fica um pouco de escanteio, a gente realmente não tivemos tanta dificuldade com isso, mas nos clientes que tiveram, a gente tenta demonstrar, apresentar nossas redes sociais, mostrar que, de fato, trabalhamos com aquilo, ou até localizar um parceiro na cidade do cliente para ele ser atendido no escritório dele, de repente, uma chamada de vídeo, então, assim, é uma crença essa situação de que você não consegue atender em outro estado, em outro município, bem, eu entendo como ultrapassada, porque, de fato, não precisa de muito esforço e a gente realmente atende clientes de outros estados que não, Rio Grande do Norte, atende e tem processos em outros estados. Perfeito, é isso que a gente fala, exatamente a palavra que você usa e é o que eu uso aqui para falar que são crenças limitantes, a pessoa acredita naquilo, só que aquela própria crença limita ela a tomar uma atitude ou tomar uma ação que faça com que ela consiga superar esse desafio, e aí você sempre vai estar preso na sua bolinha, você sempre vai estar preso ali na sua cidade ou nas cidades próximas, no teu estado, se você acredita que isso nunca vai funcionar para você, e se você, aquilo que eu falo, aquele que o advogado acredita é o que vai funcionar para ele. Se eu acredito que eu não vou conseguir captar clientes de outros estados, eu estou certo, eu não vou conseguir captar clientes de outros estados, mas da mesma forma vale para o contrário, se eu acredito que eu consigo atender o Brasil inteiro, em algum momento eu vou conseguir atender o Brasil inteiro, então é mais uma questão de acreditar nesse sentido de não se limitar a isso, porque de fato é só um pedregulho que você consegue convencer, como você falou, mandar rede social, você fazer o próprio Google Meu Negócio, que você mostra que a pessoa tem avaliações, tem outros clientes que já viram isso e você começa a usar outros tipos de ferramentas que o digital te proporciona para justamente passar confiança, o que a gente sempre fala aqui é confiança, é a palavra que faz com que qualquer cliente contrate um advogado de qualquer região do Brasil, é confiança, não é distância, não é necessariamente preço, é literalmente a confiança de que ele vai ter o problema dele resolvido, porque as pessoas, falando agora do público leigo, na nossa visão tem muito receio da justiça, no sentido assim, tem muita gente que contrata advogado e a gente já ouviu várias histórias, principalmente dentro do previdenciário, que o advogado foi lá, colocou para repensar bem juízo, por exemplo, e nunca deu dinheiro para o cliente, então pegou o dinheiro do cliente e sumiu, muito advogado que se inscreve no processo e o processo fica correndo sozinho, o advogado nem se apresenta para nada, então várias coisas que acabam fazendo com que as pessoas tenham medo da justiça, porque, cara, meu dinheiro que está lá, às vezes é minha aposentadoria que está lá e eu não posso deixar isso na mão de alguém que eu não sei qual é a índole da pessoa, se ela não vai me sacanear ou se ela não vai dar alguma coisa errada, entende? Então, confiança sempre tem que ser o foco desde o início do atendimento ali até o momento de você fechar o contrato e até depois você tem que fomentar e cada vez mais construir, é uma construção, e aí você pode usar ferramentas para construir isso mais rápido, então, como eu falo, o Google Meu Negócio que são as avaliações que são outros clientes dizendo sobre o seu serviço, o próprio Instagram que dá uma prova, uma evidência de que não é uma pessoa aleatória que está conversando ali, que tem uma instituição, um escritório por trás, enfim, eu acho que tudo isso tende a ajudar muito a pessoa a ter uma percepção maior de confiança e isso quebra qualquer barreira porque quando a pessoa confia, eu compro de qualquer lugar, então, veja, quando eu confio que aquela loja vai me entregar o produto que eu quero, natural eu comprar, por mais que demore 20 dias para entregar, mas, de novo, é uma confiança que é construída com várias ferramentas, e eu acho que o digital ajuda, mas também ele pode atrapalhar, porque agora, se você não está presente hoje, se você não tem o Instagram, se você não tem o Google Meu Negócio, se você não tem nenhuma ferramenta, dificilmente as pessoas de fato vão confiar quando você traz alguém que não te conhece, enfim, que é de outro estado, de uma região mais distante, né? Realmente é bom você passar a segurança da forma que você deve conduzir, apresentar seus processos e até esclarecer de como vai ser o passo a passo do processo, inclusive com o recebimento de valores aqui no escritório, os clientes, eles recebem os valores dele, não tem aquela que o escritório recebe e repassa, então, assim, a partir do momento que você passa a segurança e demonstra como é o seu processo de atendimento até a conclusão, ele fica mais tranquilo e é isso, né? A gente, de fato, hoje em dia contrata serviços do Brasil todo ou até fora do Brasil, então, é algo que é só você trabalhar a sua imagem, a segurança junto ao cliente para que você consiga, de fato, fechar aquele contrato. Totalmente, bem legal. Bom, Monalisa, agora falando um pouquinho sobre essa parte de atendimento mais no detalhinho, como que hoje funciona para você? Porque uma outra pontuação dos advogados quando eles falam de atuar no digital é, cara, mas vem muita pessoa desqualificada, vem muito cara que não tem direito, vem muito curioso, vem muita gente encher o meu saco, entre aspas, aqui, que não vai virar processo, que não vai dar em nada. Como que é isso no seu escritório hoje? De fato, vem alguns curiosos, não vem? E como que você também trata essas pessoas? Como é que você lida com elas de fato? Como é que você enxerga essas pessoas que são tidas como só os curiosos ou só as pessoas que vão se escair e vão sair fora? Como que você trabalha com isso aí no seu escritório? Olha, o atendimento, ele é o mesmo para todos, até porque, de fato, existem curiosos como a gente. Você olha um serviço aqui no Instagram, você abre lá o WhatsApp para ver do que se trata, como é o procedimento. Então, assim, a gente não desmerece porque, na verdade, ele, e mesmo que seja só para tirar uma dúvida, a gente percebe que é só uma dúvida e, ainda que não vai existir um processo, mas a gente consegue esclarecer, na medida do possível, essa dúvida porque não deixa de ficar aquela admiração com o trabalho, com o atendimento, com... e até uma futura, um futuro questionamento. E a gente tem clientes que conversou com a gente e fechou depois de três meses, ainda estamos conversando com alguns desde o ano passado, então, assim, pelo menos aqui a rotina que a gente tem é não menosprezar nenhum cliente que chega, ainda que seja curioso. Óbvio que tem aqueles que nem querem nada, realmente, abre o WhatsApp para ver como é que existe e a gente até mesmo num patrocinado ou outro do Instagram que aparece e a gente faz isso. Então, assim, é comum do cliente acontecer isso, então, assim, a gente não tem esse desprezo pelo cliente curioso ou pelo cliente que só quer tirar dúvida, não, porque ele hoje quer tirar uma dúvida, mas amanhã, de fato, pode chegar com o processo que a gente pode atender e ainda que não, mas fica lá registrado que a gente prestou um bom atendimento para ele, então, para a gente isso conta muito. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, Monalisa, e é uma coisa de louco porque quando você pensa na oportunidade de um processo, quando surge uma oportunidade de um processo, ela geralmente, para não dizer 100% das vezes, ela está sempre atrelada a uma lógica específica de timing, um timing muito específico, vamos pensar numa lógica de aposentadoria, o cara tem que ter a idade, ele tem que ter o tempo de contribuição, ele tem que preencher as regras de transição e é nesse momento de hoje que ele tem que ter tudo isso para te mandar uma mensagem e, de fato, virar um processo. Então, veja, são coisas muito específicas que, logicamente, se você pensar só por uma questão estatística, a minoria das pessoas vão estar neste timing momentâneo específico, para você conseguir só ter um 100% de aproveitamento. É lógico que a maioria das pessoas não vão estar nesse timing, mas é aí que está. Essa oportunidade, ela não foi cultivada ainda, às vezes. Então, por exemplo, o cara chegou, mas faltam dois anos, um ano, um ano e meio, sei lá, para o cara se aposentar. Isso vira tanto base para você alimentar essa pessoa e, no momento certo, chamar ela, mas, ao mesmo tempo, também serve para você oferecer outras coisas. Veja, porque o que, às vezes, frustra muito o advogado é esse cara não quer comprar o que eu tenho para vender, mas, veja, o que eu tenho para vender não necessariamente ele, de fato, vai poder comprar, mas eu posso ter outras coisas que eu posso oferecer que ele compraria. Então, é você ter mais preocupado em ter o que oferecer para essa pessoa no momento que ela for desqualificada para a aposentadoria ou para qualquer benefício que você ofereça e ter outra coisa para oferecer para ela que pode ajudar ela também a resolver o problema dela naquele momento, por exemplo, e aquele timing, daí sim, ter uma oportunidade para ser desenvolvida naquilo. Então, é isso que eu sempre falo, cara, muito advogado precisa, às vezes, sair um pouquinho da lógica jurídica porque vai comprar um carro para você ver se o cara te deixa sair da loja de carro sem comprar, pelo menos ver uns 3, 4 carros diferentes se você não gostou do primeiro. Cara, ele vai ter alguma coisa para te oferecer, por isso que ele já te pergunta, para que você quer comprar o carro? Cara, eu quero comprar o carro porque eu tenho filho e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele já pensa em 10 carros que tem no estoque lá para conseguir encaixar na tua necessidade. Geralmente, você veio procurando um só, mas ele vai fazer você passar por esses 10 para você ver se realmente não é um outro que pode encaixar ou no teu orçamento ou na tua necessidade de uma maneira mais completa. Então, veja, é literalmente você não deixar a oportunidade passar batido porque toda vez que vem uma pessoa e uma curiosidade, por mais que, às vezes, a curiosidade não remeta necessariamente a um direito adquirido da pessoa, mas uma curiosidade e uma oportunidade de conversar com essa pessoa e cavar ali dentro outras oportunidades. E, de fato, você conversar com essa pessoa é só assim que você consegue ter esse mapeamento, você saber um pouco mais de contexto, ter um pouco mais de contexto para que você possa falar olha, talvez isso aqui para você não faça sentido agora, mas existe isso daqui que agora pode fazer muito mais sentido, inclusive, e vai te ajudar nisso, 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 naquilo outro. Então, é isso que as pessoas procuram, na verdade, quando um leigo procura um advogado, ele procura orientação. Então, lógico, você vai orientar ele, claro, vai dizer o que tem que ser feito e tudo mais, mas por que você já não fala que você faz isso também, orientando, literalmente, guiando a pessoa, falando olha, meu conselho para você não seria seguir por esse caminho por conta disso, porque isso pode prejudicar dessa e dessa e daquela maneira e você tem esse outro caminho aqui que pode te beneficiar dessa e dessa e dessa maneira. Coincidentemente, eu faço isso também e funciona assim, assim, assado. Você não quer bater um papo sobre isso daqui que eu acho que para agora é o que mais vai fazer sentido para você. Isso é o que a gente chama de venda consultiva, quando você, de fato, para de ser um vendedor que empurra serviço, que empurra, goela abaixo um produto no cliente e você passa agora, de fato, a ajudar ele dando uma consultoria para a pessoa, literalmente, aquilo vira uma venda. A própria consultoria que você faz, faz com que a pessoa depois compre de você, compre no sentido do contrato. Faz sentido isso, Monalisa? Como é que você enxerga esse ponto de vista? Total e até para gerar uma confiança no cliente. A partir do momento que você não dá toda uma orientação, ainda que não tenha fechado, ele vai ter aquilo, possivelmente, na hora de escolher. Na hora de escolher. Porque a gente sabe que hoje o digital a gente tem um leque de opções. Então, assim, vai pesar o bom atendimento, vai pesar a boa consultoria, então, ainda que não tenha interesse agora, daqui a um mês, mas, assim, qualquer atendimento que tenha um mínimo de qualidade, um mínimo de diferencial com relação ao outro, vai fazer diferença na escolha do cliente para contratar seu escritório, inclusive com relação à parte de consultoria, porque ele vai sentir segurança que você, de fato, tem conhecimento daquelas informações, tem conhecimento do trabalho que ele precisa. Totalmente. Bom, bem legal. Show. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre essa diferenciação que você fez, porque isso é um ponto importante também para a gente falar aqui. Como você falou, você começou o teu escritório no digital, abriu um Instagram para falar sobre o direito previdenciário, que é a tua atuação principal até hoje, mas você viu ali dentro, na pandemia principalmente, uma oportunidade surgindo contra as empresas aéreas por um problema que existiu de muitos cancelamentos, de muitos desafios a serem enfrentados ali pelo consumidor de passagens aéreas, e você abriu um Instagram secundário. Primeiro, eu queria entender por que você fez isso. Explica um pouquinho o racional do por que não fazer tudo no mesmo lugar. Por que você teve essa ideia ou teve essa ação de separar uma coisa da outra no primeiro momento? A separação aconteceu porque, de fato, o direito previdenciário e essa parte de direito passageiro, eles não se conversam. Então, diante disso, dessa situação, que são duas matérias que não se conversam e para o cliente chegar e não saber qual é a especialidade do escritório, foi uma realmente necessidade de se fazer um Instagram separado, uma rede social separada, e até mesmo para trabalhar a parte digital de patrocínio mesmo. Eu vi uma explicação muito legal porque isso tem uma relação direta com infoprodutos. Os infoprodutores, as pessoas que vendem curso, hoje elas têm essa dificuldade porque, olha só que louco, eu estava vendo o depoimento de uma mulher que vende cursos de emagrecimento. Então, o principal foco dela é o emagrecimento das pessoas. Só que ela falou que um grande problema que as pessoas enfrentam para não conseguir seguir o protocolo que ela passa e seguir o que está no curso de fato é gestão de tempo. As pessoas não têm como se organizar no dia a dia, não gerem tão bem o seu tempo e por isso elas não conseguem seguir o plano alimentar e por isso elas não conseguem emagrecer. Então, gestão do tempo seria, tipo assim, a pergunta dela era será que eu tenho que criar um outro produto, vender um curso de gestão do tempo? Porque as pessoas precisam saber disso para conseguir usar e fazer o melhor aproveitamento do meu principal que seria o emagrecimento. E aí a analogia que foi usada para explicar essa lógica é a lógica de Roma. Então, assim, todos os caminhos levam a Roma. Agora você identificar quais são esses caminhos que levam a sua Roma para que você consiga trazer isso para o teu Instagram. Então, por exemplo, quando a gente fala de direito previdenciário existem várias circunstâncias da pessoa que fazem sentido você produzir conteúdo sobre aquilo, né? Porque por mais que não tenha o mesmo tema em pauta mas tem relação direta com o aposentado. Então, aí sim faz sentido. Mas agora quando você fala como você falou, né? O direito aéreo não tem nada a ver com o aposentado. Então, não é um caminho que vai levar a minha Roma. Então, aí sim é o momento de ter coisas separadas porque aí, de fato, você não só confunde a tua audiência como você prejudica um pouquinho a percepção de especialidade, né? Como você falou. As pessoas vão olhar e vão falar tá, mas será que ela manja mais de direito aéreo e está se aventurando agora no direito previdenciário ou será que é o contrário? Ou será que ela não sabe nada dos dois e aí está colocando esses dois temas porque é o que está em alta, por exemplo, né? Então, são várias coisas que podem levantar dúvidas desnecessárias porque se você tivesse dois Instagram separados isso já não aconteceria mais de maneira direta. Então, essa desassociação a gente consegue ver até em marcas, né? Marcas grandes, por exemplo, que ela cria uma marca para atender um certo público, né? Então, eu estava vendo o case hoje, por exemplo, da Volkswagen. O grupo Volkswagen tem tanto a Volkswagen como marca guarda-chuva dentro desse guarda-chuva mas também a Porsche. A Porsche também é uma marca do grupo Volkswagen. Agora, veja, um Gol que custa 70 mil e uma Porsche que custa um milhão de reais. É da mesma empresa, entende? Só que, lógico, a marca Porsche tem uma linha de estratégia, uma linha de posicionamento de mídia totalmente oposta da linha Volkswagen porque são públicos diferentes. Por isso, tem duas marcas diferentes, né? Então, isso tende a fazer muito sentido também na advocacia quando você fala de produtos ou até mesmo de atuações que não tem nexo. Então, por exemplo, para ficar mais claro para o contexto jurídico, eu trabalho com aposentadoria. RMC e RCC, né? Reserva de margem consignada do cartão de crédito lá, por exemplo, e outras coisas nesse sentido. É um produto que faz sentido para a aposentadoria? Total, porque são aposentados e pensionistas que sofrem desse problema, mas é uma ação cível, não tem nada a ver com previdência. Mas, de novo, tem relação. Então, eu posso falar disso dentro do meu Instagram previdenciário porque o meu público é o mesmo, entende? Então, isso que a gente também traz de contexto para a galera e legal que você seguiu por essa linha porque é justamente isso que a gente recomenda por aqui também. Perfeito. E, realmente, o perfil das pessoas que seguem são diferentes. Então, não faria sentido a gente unificar tudo em um que não ia dar certo. Exatamente. Total. Show de bola. E como é que foi para você lidar? Porque isso foi um ponto interessante, né? Pensando agora nessa linha do tempo, na época do início, bem no estouro lá da pandemia, lá em 2020, quando você também pensou em atuar no direito aéreo, estava dando muitas ações nesse sentido de cancelamento de voo e tudo mais. só que depois de um tempo, pelo que eu entendi, o governo tinha soltado, não sei se era uma medida ou o que era exatamente, que eu não sei se dava mais tempo para as empresas pagarem esse negócio, até mesmo começou a ficar um pouquinho mais rígido essa legislação para não é assim também, todo mundo vai já entrar com uma ação aqui só porque o voo foi cancelado e já pediu um dano moral alto ou alguma coisa nesse sentido. Então, como é que foi isso para você? Realmente teve uma alta e depois veio declinando? Continuem em alta isso? Como que você enxerga agora esse tema específico dos problemas aéreos? Não, o direito ele existe, ele existiu naquela época, existia antes da pandemia e existe agora. Na pandemia, o que aconteceu foi a criação de lei para que voos compreendidos em certa data, as companhias aéreas, elas de fato tinham prazo maior para reembolsar, para remarcar, tendo em vista a pandemia. mas assim, o direito do passageiro, tanto na pandemia, inclusive antes e agora, ele é o mesmo com relação a atraso de voo, com relação a cancelamento, com relação ao extravio de bagagem, mala danificada. Então, assim, o direito é o mesmo. Na época da pandemia, teve a situação de que tinha esse prazo maior e teve um boom porque devido à pandemia ocorreram muitos cancelamentos de voos. Então, assim, as pessoas procuraram se preocupar naquela época. Ah, meu voo foi cancelado, meu voo foi cancelado, não posso ficar no prejuízo. Começaram a se preocupar e procurar. Só que assim, é um direito que realmente já existia antes da pandemia. O que acontece é que aconteceu com muitas pessoas nesse tempo e não deixa de estar acontecendo hoje em dia também, bastante, diariamente, assim, em todos os aeroportos, na maioria, você vai, pode ver voo atrasado, cancelado. Então, assim, é algo que realmente ainda existe, sabe? A diferenciação da pandemia foi só devido a um fato específico e agora as companhias não podem mais se utilizar, inclusive, dessa situação do COVID que, enfim, já passou. Olha que louco, né? Porque isso tem um insight que é necessário extrair, né, do que você falou, mas eu vou fazer esse papel hoje para a galera que está ouvindo, né? Vou dar mastigado. Que é o seguinte, olha só, quando você vai escolher um tema para atuar, olha que louco, você pode aproveitar um hype, né, como foi na época da pandemia onde tinha muitos cancelamentos, muitos problemas de voo, só que o que acabou acontecendo principalmente foi que talvez o direito não fosse perene. Então, por exemplo, a revisional do PASEP é um tema que hoje está em alta, tem muita gente falando sobre esse assunto, está dando ações nesse sentido, só que isso está lá em votação ainda, né, está em revisão isso, se não me engano, pelo Tribunal Superior, então é uma provável chance de que esse direito por si só, ele não permaneça da maneira como está sendo julgado hoje. Então, veja, isso pode mudar muito rápido, então não é uma tese tão perene, você pode surfar nesse hype, mas você pode cair do cavalo muito fácil. Quando a gente fala do direito aéreo, por exemplo, até de outros temas ali, o direito ele é perene, como você falou, ele existia antes da pandemia, ele continua existindo durante a pandemia e vai continuar existindo depois também. Ele não muda diretamente nesse sentido, porque é um direito do consumidor e são coisas relacionadas até a própria Constituição nesse caso. Então, veja, isso te dá uma segurança de atuar naquilo um pouco maior do que você atuar com teses mais aventureiras, vamos dizer assim, que é aquela coisa que você, o direito por si só já não está fundamentado ainda, propriamente dito, né, pode ser que sim, mas é uma aposta e é uma aposta grande, né, então nesse caso é um risco muito maior, então quando você procura um nicho de atuação, para onde eu vou me especializar, com o que eu vou trabalhar, uma recomendação baseada no que você falou aqui, o que eu acredito que seja também plausível, é você procurar aquilo que é perene, o direito em si, e você aproveitar aquilo que é perene agora para ver o que está já um pouco mais em alto em termos de tendência de pesquisa, em termos de tendência de procura. Como você atua hoje no previdenciário, eu sempre falo, né, o previdenciário, para quem não sabe hoje, é literalmente o maior mercado do Brasil em termos de atuação, porque nós estamos falando, juntando, óbvio, né, benefícios por incapacidade, aposentadorias, toda a população que teria direito a algum desses tipos de benefício, você está falando de mais ou menos 60, 66 milhões de pessoas. Hoje, a população ativa do Brasil, ou seja, aqueles que já estão mais de 18 anos, por exemplo, acho que são 140 milhões de pessoas. Então, imagina, quase 50% do público brasileiro tem capacidade de ser um cliente previdenciário. Então, imagina isso, cara, são 60 milhões de pessoas, olha o tamanho desse mercado e o direito de toda a maioria dessas ações previdenciárias é perene pra caramba, como existia lá desde que o Brasil é Brasil e vai continuar existindo até hoje. Então, acho que isso é um ponto importante também pra galera refletir no momento que for decidir tomar uma atitude de atuar com algo pra só não seguir o hype de que a atuação não sei o que tá dando muito boa, super legal, tá dando muito resultado. Cara, às vezes não tá, né? Às vezes daqui a duas semanas foi votado como improcedente e não vai seguir com esse tipo de processo. Todos aqueles processos que estavam em ativos julgados vão ser literalmente arquivados. Então, é um problema, né? E aí, às vezes, você pode apostar muito dinheiro, captar muito cliente nisso e depois o teu próprio cliente vai se frustrar com você porque é aquele direito que ele achou que ele ia ter. Então, na verdade, não vai rolar, né? Total. E isso se aplica, inclusive, também pra o direito do passageiro quando a gente fala nessas ações de um, dois, três milhas. Não sei se podia falar aqui. Mas, enfim, tivemos um problema. Tivemos um problema com ela e com o Urbi também, antes dela. A um, dois, três, ela hoje, ela tá na recuperação judicial. Então, assim, a gente, apesar de ter exitosa ação de reembolso de valores, de indenização, a maioria dos processos ainda não consegue, o cliente não consegue reaver aquele valor. Então, assim, no direito do passageiro também existe. Nada impede que você faça essa ação, trabalhe com isso, tenha aquele cliente na sua carteira de clientes, mas, assim, realmente não tem como você só focar em ações dessa forma porque pode dar muito certo e pode dar muito certo só por um tempo, né? Então, de fato, a gente precisa ter um leque dentro de cada de cada ação que a gente tenha. Esse caso, inclusive, da do dois, três milhas era uma coisa de louco porque só os processos que a um, dois, três milhas teria a pagar era uma dívida de mais ou menos quase 500 milhões reais. Imagina, meio bi pra pagar de uma empresa. Assim, nós estamos falando de uma empresa que tem donos, são pessoas ali dentro que, cara, puta, da onde que esse cara vai tirar meio milhão, meio bilhão de reais pra pagar essa galera? Então, assim, isso já se torna a própria ação ali um pouco mais improvável do ponto de vista agora técnico, né? Você olhar pra aquilo e falar, cara, beleza, existe o direito sim, no caso, mas, puta, pra receber esse dinheiro aqui vai ser um pouquinho difícil, talvez, não vai ser tão simples assim, né? E muito advogado, às vezes, comete o erro de querer vender a qualquer custo e aí oferece pro cliente uma promessa de que não, vai dar tudo certo e confia que o pai resolve e, putz, na verdade, ele não tem certeza disso, né? A própria ação já apresentava um risco muito alto nesse caso, né? Nesse caso, a gente até aconselha o cliente a entrar com a ação, mas deixa ele bem ciente de que e é apenas uma chance, né? Infelizmente, a gente não tem como dar garantia de nada, né? É um processo, a gente faz o melhor e espera o julgamento dele com base no nosso trabalho, mas a garantia realmente não depende da gente, mas, assim, a gente até aconselha mesmo o cliente, porque não deixa de ser uma saída pra ele recuperar os valores, mas sabendo que é algo que, de fato, não temos hoje previsão nessa situação específica. Show de bola. Bom, Monalisa, vamos lá. Agora, pra falar um pouquinho pra galera entender sobre o teu posicionamento dentro das redes sociais, que foi pra onde você começou e tá presente até hoje, tenta desenhar pra gente, assim, numa linha do tempo, porque você começou com conteúdo, a gente entendeu essa lógica, depois, em algum momento, você começou a investir em patrocinados, começou a fazer esse investimento também. Então, conta um pouquinho como é que foi essa linha do tempo, quanto tempo levou, por exemplo, da produção de conteúdo pra você começar, por exemplo, a investir em anúncios patrocinados ali? O que que te levou, propriamente dito, a querer investir nisso? Então, tenta desenhar isso um pouco pra gente entender, porque depois aí eu quero entrar mais a fundo nesse detalhe sobre o posicionamento, sobre investimento em tráfego pago, se você acha que isso realmente faz a diferença, não faz, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, quando que foi? Quanto tempo levou, né? Da produção de conteúdo até o momento que você fala, opa, acho que eu vou investir aqui em anúncios patrocinados, e o que te levou a fazer isso, né? De fato, a produção de conteúdo dela começou realmente em 2020 e a questão do tráfego pago começou ano passado, em 2023, quando, de fato, a gente percebeu que tinha, eu não desmereço nenhum nem outro, nem acho que você só deve trabalhar no tráfego pago, nem só no orgânico, nem só no conteúdo, você pode misturar e fazer o que lhe traz mais retorno para aquilo sem desmerecer ou sem trabalhar de uma forma menos focada nessas outras áreas. Mas na linha do tempo, o que aconteceu foi realmente de 2020 até 2022 era só orgânico mesmo, produção de conteúdo, e de fato, também se tem um bom retorno. E de 2023 para cá foi quando eu comecei com o tráfego, inclusive atualmente, nesse ano de 2024, eu nem fiz ainda. O que eu tenho mantido é só a produção de conteúdo e, assim, o retorno também é bom, sabe? Eu não tenho como dizer que um é melhor do que o outro, óbvio. Um, você tem como ter o controle aqui, não, eu quero levar meu escritório para tal lugar, eu quero levar para tantas pessoas, mas, e você pode até ter uma previsão de retorno, mas, assim, não é nada que não precise de um trabalho, que não precise de um bom atendimento, de um bom, de tudo, de uma boa, é um bom repertório ali de ações para que você possa trabalhar para você, de fato, ter feito, porque se você não tiver, podem vir mil clientes, se você não der conta, infelizmente, você vai perder. Então, eu não desmereço, assim, nenhum nem outro, eu acho que todos os dois, e até outras formas de se trabalhar ou com indicação ou como era antes também, eu acho que tudo, para tudo se tem mercado, apesar de que hoje o digital facilitou bastante a vida dos profissionais. É, isso é bem interessante, porque, realmente, o conteúdo orgânico, a analogia que a gente usa para explicar, ele sempre vai ser um tiro de bazuca, então, você vai produzir o seu conteúdo, ele pode aparecer para pessoas que estão aí no seu estado, na sua cidade, como pode aparecer para pessoas lá no Japão, por exemplo, porque é um orgânico, então, o que determina a entrega vai ser o algoritmo que você está colocando as hashtags, o próprio título e o que você fala no vídeo, ele vai tentar entregar aquilo para pessoas que tenham um tipo de interesse naquilo, organicamente falando, só que o conteúdo, por si só, ele tem que estar bem desenvolvido para que a pessoa tenha interesse naquilo e continue vendo, lendo, vendo o teu vídeo, por exemplo, até o final. É isso que determina a entrega, inclusive, do conteúdo. Então, por exemplo, quando você vê aqueles vídeos do Reels ou até do TikTok, por exemplo, e você vê o vídeo inteiro, o algoritmo entende, opa, esse vídeo aqui é bom para essa pessoa, para o Victor, o Victor gostou desse vídeo não só porque ele deu like ou não, mas se ele viu o vídeo até o final, isso de alguma maneira prendeu o interesse dele para ficar um minuto e meio, um minuto vendo este vídeo, por exemplo. Então, é algo que você consegue até ter um certo controle, mas em termos de localização, para quem aparece, quando aparece, você não tem tanto controle sobre isso, mas de novo, você gera um reconhecimento muito grande, porque justamente por você não ter esse controle, você está aparecendo para todo mundo, o que é ótimo, porque você consegue trazer muita gente de lugares diferentes para começar a te acompanhar, para começar a se relacionar com você ali dentro da sua rede social. E o tráfego pago é um tiro de sniper, aquele tiro que você consegue focar especificamente em algum tipo de público ou algum tipo de região, algum tipo de problema propriamente dito, e com isso você consegue trazer uma demanda mais fechadinha, mais redondinha. Por exemplo, nesse momento eu quero aumentar a minha carteira de BPC Loas propriamente dito, putz, talvez um anúncio, um patrocinado especificamente de BPC Loas pode fazer mais sentido do que produção de conteúdo com esse objetivo agora de geração de lead recorrente, tipo, eu preciso para amanhã. Às vezes o conteúdo orgânico não funciona assim, ele roda uma semana, ninguém vê. Passou duas semanas, daqui a pouco bomba o negócio, começa a aparecer um monte de visualização e por aí vai. Então, é uma coisa um pouco de louco, eu também concordo que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, porque o anúncio pago hoje, ele não depende de produção de conteúdo, mas agora imagina, você aparece para uma pessoa que não te conhece através de um anúncio, ela fala, gostei desse advogado, deixa eu clicar aqui para ver o perfil dele, aí não tem nenhum conteúdo, porque agora o patrocinado não é aquele que aparece no feed, não é aquele post que você fez, ele vai ter vinculado de uma outra frente, então não aparece no teu feed como um post, aí o cara entra e não tem nenhum post, ele fala, que coisa estranha, será que esse advogado, será que não é um golpe criar essa rede social para fingir que é um advogado só para pegar dinheiro dos velhos? Então, é uma coisa que pode eventualmente acontecer e eu acho que é legal ter esse equilíbrio, porque você usa o tráfego pago como uma isca, traz o cara para dentro do teu barco, que é o teu Instagram, mas você tem um barco, que é um Instagram literalmente com posts que tem ali uma estrutura para a pessoa olhar e ver que você realmente é um profissional capaz e especialista naquilo que você está falando. Show de bola. Bom, e para a gente então caminhar para uma reta final, Monalisa, que tipo de advogado hoje na tua opinião você acha que tem que estar no digital? Você acha que tem algum advogado hoje, que atua em alguma área que talvez não precise estar no digital? Como que você enxerga isso? Olha, como eu falei, eu não desmereço quem não está no digital, mas hoje quem está no digital está um passo à frente. A gente vê escritórios tradicionais já caminhando para isso e vê escritórios tradicionais ainda ali no trabalho como era feito antes e dando super certo. Então assim, não tem uma fórmula mágica que dá certo, venha para cá porque desse jeito aí não dá, não tem. É a forma como se trabalha e existem tentativas, mas de fato o digital hoje principalmente para quem está iniciando também é uma excelente oportunidade para quem está se formando, para advogado iniciante, é uma excelente oportunidade porque de fato você tem seu escritório ali à disposição de várias pessoas ou até de quem você quiser. Totalmente, eu concordo muito com isso porque quebrou muitas barreiras, né? Se você pensasse lá em 2008, né? quando você começou que Malemal tinha internet de escada naquela época, então como que a gente ia conseguir captar clientes de outros estados acabando de sair da faculdade lá em 2008, isso era um cenário muito irreal, né? Sim, total. Mas acaba que naquela época também deu certo para mim e para muitos escritórios. Então assim, como eu disse, não adianta a gente desmerecer a forma de se trabalhar, mas o digital de fato ele faz toda a diferença, principalmente quando você não tem aquela trilha e talvez ela até encurte o caminho, né? Do seu crescimento. Legal, maravilha. Bom, Monalisa, última pergunta que eu vou te fazer aqui agora antes de pedir para dar um recado para a galera final. Quando a gente fala agora em um advogado que quer fechar mais contratos, um advogado que quer ter um aproveitamento maior, às vezes ele já tem um Instagram, já chegam alguns leads, ele tem uma lógica de atendimento ali, então ele tem um mínimo de um preparo para conseguir atender, só que ele fala, cara, eu queria saber como que eu faço para conseguir fechar mais contratos, né? Como é que eu consigo para ter mais eficiência nisso? Então, hoje, pensando dessa maneira, para você, Monalisa, o que você acha que um advogado que busca fechar mais contratos através da internet precisa fazer e ter em mente, propriamente dito? Na verdade, eu acho que de fato para ter uma melhora você precisa ter já um preparo do que você de como você deve atender o cliente, de como você deve conduzir aquilo e ir melhorando, identificar onde é que está o seu calo, onde é que você não consegue fechar, se é no atendimento, se é na entrega, se é no fechamento do contrato que está demorando, é você identificar ali e realmente melhorar aquele setor, seja o atendimento inicial com o cliente, seja o operacional, seja até a entrega, porque isso faz de fato também o cliente desistir de um possível contrato que ele já estava ali perto de fechar, então eu acho que é realmente você deixar alinhado para atender e se já estiver com tudo isso pronto, como você falou, quiser aumentar, vá para cima, vá para a produção de conteúdo, vá para o tráfego pago e o retorno a hora ele chega. Maravilha, então, Monalisa, para a gente então caminhar agora de fato para o final, eu queria que você desse um recado para essa galera que está ouvindo a gente, como se você pudesse agora escrever uma mensagem na pedra, que todo advogado vai passar na frente dessa pedra, vai ver isso daqui dois anos, daqui dez anos, enfim, está lá gravada a sua mensagem nessa pedra. Que mensagem que você daria, que tipo de recado você gostaria de dar para a galera nesse sentido para, enfim, de fato otimizar o trabalho deles? Ah, o recado que eu dou é trabalho bastante, estude, estude sobre o que você quer entregar, estude sobre o serviço que você quer prestar, estude sobre essa entrega, estude sobre o mundo digital, porque isso também vai fazer diferença. A gente acha que só o conhecimento técnico ajuda, mas não, ao longo desses anos, eu de fato tenho feito cursos de marketing jurídico e fazem muita diferença num simples atendimento, como você falou no início, como é que você atende um cliente e a gente, tudo isso, se o cliente chega por mensagem, a gente responde por mensagem, tudo isso foi através de aprendizado, foi então assim, estude, se aprofunde no que você quer, além da técnica que você vai longe. Show de bola. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, eu vou deixar depois as redes sociais da Monalisa, a própria rede social que ela faz do direito do passageiro, especificamente a advocacia do passageiro, nós vamos deixar aqui no link da descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify para você poder conhecer um pouco mais. Se você caiu nesse episódio e não conhece a Tremind, considere seguir a gente se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue esse podcast que toda semana sai conteúdos como esse. Se você está vendo pelo YouTube, considere se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. E lógico, se você não conhece a gente também lá no Instagram e não segue a gente, considera seguir Tremind Underline Tech. No mais, vamos ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, foi um prazer, um abraço e valeu! Tremind Underline Tech.